Lavadeira, seja a princesa ou seja a lavadeira Pra ir mais alto vai ter que soar Eu quero ouvir! Coisa boa é carimbó Ah, olha isso meu Deus! Se a machina... Quem aqui já sentiu saudade? Saudade onde o amor esteve E onde o amor esteve valeu a pena Viva o povo nordestino Viva o nordeste Viva a cultura deste povo Quando a saudade invade o coração da gente Pega beijo de burro e um grande amor Não tem conversa nem cachaça que vejeito Vem um amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega beijo de burro e um grande amor Não tem conversa nem cachaça que vejeito Nem um amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que ele quer Só pra fazer do homem o que ele quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que ele quer Só pra fazer do homem o que ele quer Não tem burgers Não tem conversa nem cachaça que te caminham Ou na sua cabeça se crente E nem cachaça que vejeito région Mas nem cachaça que vejeito Não tem conversa com os senhores Olha você também só para me Música Música Cê parte que nem senta mesmo Só na lembrança de um beijo O cara pode ser valente E meu nome vem veneno Cê parte que nem senta mesmo Só na lembrança de um beijo Chora E o Botafogo tá chorando, né? Música E quando a saudade amarga que desculpa Música Vamos lá, velho! Música Se a gente lembra só vou lembrar Como outro dia a gente perdeu Saudade é que assim é bom Pro cabra se convencer E é feliz sem saber, pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade doce aí é ruim Eu tiro e sou por fim E se vou doido a sofrer Ai, quem me dera voltar Pros braços do meu jornal Saudade assim faz voer E a marca que nem de dó Mas ninguém pode dizer Que me deu por isso Saudade O meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar E agora que você viu Ai, 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 ai Ai, 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 ai